Oi meninas, tudo bom? Eu vou falar com vocês hoje sobre a hidrolipoaspiração. A hidrolipo nada mais é do que uma lipo feita num consultório. O médico vai estar limpando uma parte menor de gordura e ele faz esse procedimento num consultório sem a presença de um anestesista. A vantagem única é o preço, que é bem menor do que uma lipoaspiração tradicional. Mas é só isso, só o preço, porque os riscos são muito grandes. Você fazer um procedimento desse num consultório. Se alguma coisa der errada, até procurar uma UTI, a pessoa pode ficar com sequela ou até perder a vida. Então, se você tem que fazer uma lipo, opte por fazer num hospital a lipoaspiração tradicional, que vai estar acompanhado de um anestesista, tudo certinho ali, como tem que ser. É imposto pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica e pelo Conselho Federal de Medicina que cirurgias sejam feitas em hospital. Então, se você tem que fazer a sua, faça em hospital, tá bom? Beijos, se inscreva no meu canal e se você gostou do vídeo, clique aí em gostei. E até mais!